Eu própria já me tem acontecido, quando eu acabo de fazer um trabalho, mesmo de o pôr pronto, eu fico assim, fui eu que fiz isto? Eu chamo-me Maria das Dores, tenho 55 anos, sou de cedeira, aprendi isto com a minha mãe, desde pequenina. A minha mãe trabalhava para uma casa baviana e eu fui vendo a minha mãe e aprendi com ela e dei continuidade. Semeamos o linho, fazemos todas as etapas do linho até o atear. Quando vamos semear o linho, vem o trator, labra-nos a terra, depois o meu pai tem um burrinho que é que nos grada para depois semear-nos e a semente cair naqueles buraquinhos e depois temos um ripo, quando ele cresce, é um ripo que é para ripar a semente, para tirar a baganha do linho. Depois ele vai para o rio, assim, já sem a semente. Nós metemos-lhe no rio Lima, 8 ou 9 dias debaixo da areia. Depois tiramos e estendemos-lhe tudo. Se está 8 dias no rio, está 9 a apanhar os 9 orbelhos. Se está 9 dias no rio, só apanha 8 orbelhos. Depois apanhámos, fica assim seco e depois vai para moer, que é para ele ficar amassado, para largar esta palha. O linho está aqui dentro. Depois a espadela, o cedeiro. Aqui vamos separar o linho da estopa, a roca, neste caso é a fiadeira, a adobadoeira, o caneleiro e depois os tiares. Eu tenho um tiare, que já era da mãe da minha avó. Portanto, já me disseram que este tiare tem mais de 300 anos. É uma peça em que eu vou ficar com ela. Para mim é uma história, porque não me quero desfazer dela de jeito nenhum. Porque eu ainda faço trabalhos muito bonitos nelas. Eu tenho encomendas bastante grandes, que são coxas e a linho liso, que são peças que levam muito tempo a fazer. E eu trabalho para o Brasil, trabalho para a América, para as francesas e muito para portugueses. Eu só trabalho mesmo com o meu linho, o linho que eu semeio. É linho galego, eu não quero outro. Há linger, há nourisco, há não sei o quê, mas eu não quero. Só quero este linho porque tanto para... Não tem muita casca, é o linho melhor, é o da flor azul, é o linho melhor que há. Não quero outro. E os desenhos não os copio por nada, só eu que imagino. Eu tenho o eixo balda da minha avó materna e paterna, que elas deram para mim. Como viram que eu gostava disto, elas deram um eixo balda delas. Que quando vou mexendo aqui, eu choro. Esta peça foi o meu avô que me fez. O linho de cedeira é o da mão direita por baixo, passa por cima do dedo para o lugar da mão esquerda e mete a ponta e puxa. Isto é um linho liso, em que eu faço isto que dá para fazer toalhas, colchas, bordados que quiserem, roupa, as blusas, saias, vestidos. O linho liso faz assim, peças de roupa, ou o que quiser, toalhas de batismo, toalhas de altar. Portanto, linho liso dá para fazer muita coisa, o que quiser. Isto aqui é a teia, que eu tenho de algodão, mas às vezes faço de linho também. Em que isto tem aqui uma cruz que nós fazemos quando urdimos a teia, em que não nos podemos enganar a fazer a cruz. E é porque é o que vai fazer aqui o traspasso para fazer um pano perfeito. Eu calco para o esquerdo, sobe um. Calco para o direito, sobe um. Porque isto não rasga. Isto só uma tesoura é corta. Está a perceber? É este traspasso. Eu calco, e um vai para baixo, e outro vai para cima. E aqui é um traspasso. E que é o que se chama o pano de linho. As voltas que o linho leva. Aqui é o fim de ser o linho. Mas até chegar aqui, não é só de ser um linho e dizer assim, ganhei 70 euros, ou 60. Não, é o trabalho que já vem anterior. Pronto, isto é um linho um bocadinho mais grosso. Cada teatro trabalha diferente. Antigamente chamava-se as toalhas de olhinhos. É este desenho, este bordado aqui. São os olhinhos. A minha filha está na universidade. Só que ela diz assim, ó mãe, eu quero ver se consigo o meu curso. Se eu não conseguir depois trabalho na minha área, eu vou pegar isto para ela, sabe? Para fazer isto. E eu gostava realmente que alguém seguisse este trabalho. Gostava mesmo. Mas pronto. Isto é um trabalho muito violento. Muito duro, muito cansativo. Mas vamos ver o tempo irá no ar. O tempo irá no ar. O tempo irá no ar. E aí E aí E aí Obrigado.